Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Joel. Eu sou o Hélio. E a gente veio reagir a um vídeo hoje do canal do Sr. Walter, que já faz um bom tempo que a gente não traz e que ele também não estava postando, né, cara? Mas ele vai voltar com tudo aí, cara. Então, se você não é inscrito no canal dele, já se inscreva, cara. Não perca tempo. Se inscreve também no nosso, beleza? O título do vídeo é Tente Não Rir, Sua Vó Kiko Quebrou Minha Perna. Interessante. Interessante. Estranho, mas interessante. O link do vídeo original, como sempre, na descrição. Se você não viu, corre lá, beleza? Sem mais enrolação, a gente vai para o vídeo, né, mano? Olha o link também da Roxinha, fazendo live todos os dias, não. Isso, de vez em quando a gente está fazendo. Sem mais enrolação, a gente vai para o vídeo. Play. Há um mês, cara. Tá começando, a melhor hora do dia. Essa é a melhor hora do dia. Essa é a melhor hora do dia. Essa é a melhor hora do dia. Qual tesão está de PC novo, para quem não sabe, hein? Mãe de Suborno. Mãe de Suborno. Essa será a futura esposa de todos os manos que não deixaram o like e não se inscrever no canal. Essa música é triste, mano. E era música para criança. Todo esse jeito. Está bem famosa essa música. Oi. Hã? Estou triste, mano. Que estranho. Olha o quê? O tamanho do abacate. Ah, sorvete. Transição massa. Parece assim. Nunca comeu assim, não. Oi, gente. Oi, amor. Ah, centímetros não, né? Tem que ser pelo menos metro. Um metro. Mas sim. Maravilhosa. Aliás, a gente não pode ficar abraçado, não. É. Pois sim. Moça, pô. Boa que eu te dei. Ela tá muito doida. Cobre do Zito, cobre do Zito, cobre do Zito. Oi? Tá bonito. Ei, ei. Ele não parece um seriguei. Cozinha. Ô, louco, você é louco, mano. Eu fico na conduta, batia no meu boné, puxa meu cabelo e me chama de tua puta, velho. Oi, cara. Eu pensei que ele ia botar um tapo na minha mão. Só posta besteira no Facebook. Parece criança. Ah, é? Criança, é? Porra, o que é que eu vou fazer aí? Vou apertar a companhia lá por casa e sair correndo, ó. Criança, é? Cara, eu nunca fiz isso, mano. Eu também não, cara, ó. Eu fico aqui com o amor da minha vida. Certo, o amor da minha vida. Ó, vai tomar o tom. Oi, babo. Você gosta de estrelas? Eu conheço o motel que tem sim. Babo. Aí sim, velho. Pô, legal, acampada. É isso, campeão. Não me engano, meu irmão. Ó, ele tá corrido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa errada. Eu não lasco, cara. Tem uma pesadinha aqui pra você ver. É, ficou. Solte um arzinho, meu irmão. Solte. Agora solte. Amanhã fica provocando. É, ali. Solte, levante a boquinha. Levante. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ô, louco, você é louco, mano. Toma. Toma. Coitado do cachorro. Toma, vai tomar o teu c****, maluco. Você me ama? Amo. Você me ama mesmo? Amo. Tem certeza? Claro. Sontra que a turma tem seus peitos pedidos. E isso não, com amor, não sei o que que é. Então, galera, é o seguinte, tô aqui pra ler os comentários. O quadro voltou. Agora demora. O quadro mais amado do Brasil. Vamos nessa! E aí, rapaziada, eu vou estar lendo alguns comentários aqui. E se você quiser aparecer no próximo, deixa um comentário bem criativo aqui, que eu vou estar respondendo no próximo vídeo, lendo comentários. É nóis. Tô louco, você é louco. Você é louco, você é louco. Você é louco, você é louco. Então, a palavra que me define sonhador e o meu maior sonho é ajudar a minha família. Pois sim. Foi a fórmula, Val. Pensa, pô. Como é que o homem criou na internet sem internet? Sei lá, tia. Madão e Eva sem meu amigo. Talvez sim, talvez não. Pode ser que eles tinham... Caraca! Que pergunta interessante, velho. Você fez que ele tenha amnésia e ele fica curado. Eu queria um remédio. Qual é o nome do remédio? Que remédio? Poxa! Se o mulher que eu não fica, você vai chamar sua voz. Eu sou o Kiko quebrou minha perda, p***. Eu sou o Kiko quebrou minha perda, p***. Eu sou o Kiko quebrou minha perda, p***. Eu sou o Kiko quebrou meu celular ou tenho PC. Pelo celular. Pelo celular. O cara é bravo demais. Então, tipo assim, rapaziada. Se vocês têm vontade, mano, faz o corre com que vocês têm, tá ligado? Eu tenho o celular. Só que agora ele tá de PC máquina. Ó o Rik. Ih, tá descobrindo, hein? Vai pra casa do caralho. Tem como tu me manda um salve no seu próximo momento. Eu vou fazer 16 anos. Salve meu mano. Poxa, abraço pra você. Aí sim, mano. Bravo. Tem pra você. Você prefere colocar o fã? Eu prefiro... Oh, aí sim. Quais projetos tem em mente em fazer isso? Ó o homem aí. Ó o homem aí. Mano, só que mais pra frente eu conto, tá ligado? Não vou dar spoiler de nada. Quando se encontrarmos, como acha que vai ser? Ah, mano, acho que vai ser da hora, tá ligado, né? Hum, encontro... Hum... Como será o primeiro encontro deles dois? Eu não sei. Quando você descobriu que é o rei do gado? Com 18, quando eu vi que todos vocês eram gados. E... Eu sou o rei, né? Fazer o quê? Mas não invito vocês e mais do canal. Parabéns pelo trabalho. Seja bem-vindo aí, Gabriel. Mano, é uma chinesa que tá lendo, né? É esse. É o mestre. Parece, né? Quase não tô jogando, não tô ligado pra pegar mestre. Mas eu tô fazendo as equipadinhas da hora. Eu vou até deixar umas passando aí. E... Passando meu segundo canal aí, todo mundo, rapaziada. Lá eu vou tá só... Pô, eu sou o maior ruim desse jogo, velho. Pô, não sei jogar. É só futebol. Só jogo futebol, mano. Caraca! Ué, ele faz umas edit brava, cara. É brava. Caraca! Só capa! Será que ele vai jogar no emulador agora? É, foi que vai baixar. Hum? Ele falou que vai baixar. Caraca! Mano! E o copyright dessa música? Não tem, não? Eu acho que não. É, 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 é. Tá aí. E o autor lança aquela que só você sabe, vai. Caraca! E vem jogando Ô, louco Aí sim, mano Vocês quiserem ter um passo também Só de morte minha Só eu morrendo É, daria Olha aí, o bravo Só a caixa, mano E é isso, no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês Tô mostrando aqui no finalzinho, só pra vocês, carinho curioso E é isso, rapaziada Obrigado por você que viu o vídeo até aqui Deixa o like e tamo junto É isso aí, mano Mano, muito show Muito show mesmo Foi mais focado em ele respondendo as perguntas Exatamente, eu gostei, cara Foi interessante Ele jogando ali, cara, muito bom Ele é bravo, ele edita bacana pra caramba E tudo pelo telefone Eu acho que agora ele vai jogar pelo emulador Igual tu falou Valter, se você for jogar pelo emulador Cara, ensina a gente a mexer no emulador Que a gente vai jogar também Mas você mesmo Não, eu baixei o emulador Só tá faltando não ativar o negócio lá Que deu preguiça, né É, né Pois é, mano A gente pode jogar e pegar mestre Tá ligado E é isso aí, galera O vídeo chegou no final Obrigado se você chegou até aqui Comente um vídeo pra gente reagir A gente vai te esperar em um próximo vídeo, hein Tchau, tchau Tchau, tchau